Olá, seja bem-vindo ao vídeo da Unitrader com análise do mercado financeiro semanal. Sou Alexandre Castro com análise de alguns pares e índices do mercado Forex para a semana de 29 de maio de 2017. Iniciando pelo SP500, SP500 a última análise, nós mostramos uma divergência entre o RSI e o preço fazendo novos topos e o RSI não conseguindo fazer esses, acompanhando esses topos, esses topos mais altos. Então nós tínhamos uma divergência, uma expectativa, uma probabilidade grande de queda. Mas o mercado até chegou a fazer, deixa eu tirar a seta que nós deixamos aqui na semana passada, vou colocar ela para cá. Foi bem, o preço acabou fazendo esse movimento, mostrando que ele poderia sim fazer esse movimento esperado de correção desse outro movimento de alta que nós temos no SP500. Porém o mercado ele testou, fez um teste, fez um candle de rejeição desse movimento de baixa e subiu. Perfeito? O que chama atenção no SP500, utilizando a planilha COT, nós podemos observar, aqui nós temos um resumo, nosso lado direito, canto direito, um aumento por parte dos vendedores, uma redução por parte dos compradores, aqui nós temos os números consolidados de compradores, houve um leve aumento por parte dos compradores, porém ele está abaixo da média, um score que eu criei aqui de algumas semanas, ele está abaixo, em contrapartida, o fluxo, o número de vendedores aumentou, aumentou significativamente e está bem acima desta média, 101 contratos e aqui 92 é a média, eu criei, a 109% acima, enquanto não chega a 100% dos compradores. Então mostra que está tendo um aumento leve por parte dos vendedores e na última semana nós podemos observar aqui que um aumento, uma estabilização com algum aumento leve por parte dos vendedores e aqui já passando da casa dos 100 mil. mantemos ainda essa expectativa, o importante é aguardar sim o preço, sinalizar esse movimento de correção, vamos colocar gráfico semanal, aqui nós podemos traçar alguns níveis, aqui nós podemos traçar uma LTA, vamos para o gráfico diário, uma LTA importante aí que vai ser um suporte quando existir, quando acontecer essa correção do preço. O Euro SD, o Euro SD nós desenhamos esse bate, esse padrão harmônico, já há algum tempo e ele bateu no último nível, nós tínhamos dois níveis, foi desenhado o primeiro nível, na verdade nós temos esta área toda, esta área toda é a área de possível reversão desse padrão harmônico. O que aconteceu, ele foi testar o último nível e parou aqui, já 1, 2, 3, 4, 5 dias, não conseguiu fazer novas máximas, então aguardar aí a próxima semana a possível correção. Lembrando, primeiro alvo, segundo alvo neste nível, para quem gosta de trabalhar mais a longo prazo. O Audi SD, a expectativa era de queda, vou colocar a seta aqui para não... Expectativa de queda, o mercado veio testar esses níveis de resistência, e rompendo novamente o último pregão, nessa sexta-feira, deixando aí um candle, nós podemos ter um movimento aí de correção para a continuidade do movimento de queda do áudio SD. GBPUSD, nós desenhamos um padrão harmônico, não cumpriu ainda, onde nós temos os dois níveis de extensão, que nós temos a extensão do ponto X, ponto A, ponto B e ponto C, que reflete esse nível de giro do mercado, onde o mercado pode fazer um giro, cair o primeiro alvo e o segundo alvo. Porém, o mercado ainda não chegou, o interessante é estar buscando essa região, nós vamos encontrar dois níveis de suporte importante, um em 1,27700, e o outro em 1,27000. nós podemos ter o preço testando esses níveis, e vir buscar essa região, estopar aqui uma manipulação do mercado, que é bem comum, estopar o pessoal que está comprado, para continuar, visto que ele não terminou ainda o seu movimento, para ocorrer o giro do mercado. O SDCAD, mantendo a expectativa de correção do preço, nós temos esse nível de alvo, que é o canal que nós desenhamos, e o teste do mercado, quando ele rompeu, nós desenhamos em 4 horas, quando ele rompeu, esse nível de consolidação, e jogando um gráfico diário, nós desenhamos esse ponto aqui, que é o nosso alvo, desse movimento de queda. E olha que interessante, visualizando este movimento, nós temos um padrão harmônico, formado 50%, 50%, nós vamos ter um bate, onde a extensão é 886, perfeito, ele está testando 886, que vai coincidir com aquela resistência, que nós traçamos, está bem interessante, e vamos ver a extensão, 161 já passou, e 261, que é este nível aqui. caso ele suba ainda, nós temos este último nível, a ser testado, mas está mostrando, que o preço tem uma grande probabilidade, de reverter neste nível. Deixa eu deixar o padrão desenhado, ponto X, ponto A, ponto B, e olha só que interessante, olha o movimento, longo que nós temos como alvo inicial, primeiro, e segundo. euro GBP, NZDUSD, ele está testando também uma região, vamos colocar um número redondo, e vamos aguardar, nós podemos ter um rompimento, ou uma rejeição desse rompimento, um falso rompimento, onde vai nos dar oportunidade, de trabalhar na ponta vendedora, e o mercado trabalhando acima desse nível, nós podemos ter oportunidade, na ponta compradora, em NZDUSD. Por último, ouro, ouro mantendo a expectativa de alta, vou tirar a setinha aqui, que a gente tinha colocado na semana passada, a expectativa de alta, olha que interessante, o mercado, ele lateralizou, isso mostra uma acumulação, nesse nível, e rompendo essa região, nós vamos ter esse nível de resistência, e que mostrou então, que os compradores, eles acumularam, e até que não aguentaram mais, ou entraram com volume, rompendo essa região, então mantendo a expectativa de alta, para a próxima semana do ouro.